A menina vai lá e tenta me enfiar outra coisa. Ai, vamos levar mais alguma outra coisa? Não quero levar nada. Acabou que eu vim com isso daqui, ó. Olá, cheirosos. Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam maravilhosos. Fui no Dona Boticário fazer umas comprinhas, né? Aquelas comprinhas do mês bem basiquinhas. Não estou falando dessas compras aqui que chegaram e eu não mostrei pra vocês. Não estou falando dessas. Gente, é muita coisa. Fóruns que eu não mostrei. Novo lançamento, o Leu de Lili do Soleil. Uma fragrância ali é luminosa, fresca, amendoada e cremosa. Ai, que delícia! Eu fiquei surpreso. Ai, quase que eu pego um jeito na coluna. Porque eu quase um perfume pra não cair. Né, Dona Boticário? Olha, eu estou muito indignada com Boticário. Vocês acreditam que meu nome não passou na lista de selecionados da primeira etapa? Eu fui um dos poucos, né? Que gravou o que foi… Eu gravei tudo o que foi pedido no briefing, cheirosos. Boticário pediu o briefing, eu segui o briefing certinho, mostrei pra vocês. Falei de um por um, tirei um por um da caixa e não passei na seleção. Só porque eu falei os pontos positivos e negativos. Boticário só quer quem fica idolatrando, né? Mas não vou deitar, não. Eu continuo na seleção, né? Óbvio. Só que a primeira etapa, muitos dos pessoal que passou, eu fui lá conferir o vídeo de cada um. Não das duzentas, mas eu conferi de cada um. E nem todo mundo entregou o que foi pedido no briefing. Eu não entendi essa palhaçada, Boticário. O que é isso? Não era pra poder seguir o briefing? Revija aí, tá? Reveja, ó. Cuidado, sangue nos olhos. Agora eu sei por que vocês contratam certas pessoas, blogueirinha, pra poder fazer publicidade pra vocês. Agora eu entendi o porquê. Agora eu entendi o motivo, tá? Mas enfim, sem rixa. Fui lá, comprei o Leo de Lili, o Soleil. Gravei o burrepano no meu corpo lá no Boticário. Cheguei lá, a menina vai lá e tentou me enfiar outra coisa. Ai, vamos levar mais alguma outra coisa? Eu disse, não quero levar nada. Acabou que eu vim com esse daqui, ó. Com esse novo glamour. Quer dizer, o glamour antigo, só que nova reformulação, né? Esse daqui é um body spray desodorante. Tá aquele aqui no grupo do condomínio. Esse daqui eu consegui, acho que foi cinco reais só. É, que eu consegui de desconto. Esse daqui praticamente foi cinco reais. É, pra mim trazer isso daqui com desconto, que eu levei várias embalagens vazias. Tô explicando, tá? Levei três embalagens vazias, ganhei quinze reais de desconto. Porque só cento e quarenta e sete não entra no desconto. Cento e cinquenta entra. Aí pra entrar cento e cinquenta, deu cento e setenta e poucos. Com os quinze reais de desconto, isso daqui saiu por cento e cinquenta e três. Praticamente, né? Ou seja, esse aqui é o céu de graça. Peguei, coloquei no grupo do condomínio. Tô vendendo por quarenta reais. Apareceu várias pessoas que perguntam se eu passo cartão. Falei que passo. Se eu não vender até amanhã, eu taco no grupo de qualquer pessoa aí, né? Ou então mando de brinde pra alguém. Mas enfim. Isso daqui saiu por cento e cinquenta e três, junto com isso daqui, tá bom? Agora voltando. Chegue lá, a menina tá assim. Deixa eu borrifar pra você, não precisa ser nessa pele. Falei assim, não, não precisa não. Me dá aqui, deixa eu borrifar no meu corpo. Pode, que eu tô gravando conteúdo. Falei assim, não, pode, fica à vontade. Enquanto você vai borrifando, eu vou pegar os seus coisas, tá bom? Falei assim, tá bom, fica à vontade. Aí eu fui pra lá, borrifei. Vou deixar o vídeo aqui do lado. Se vocês querem, vou deixar o vídeo na tela pra vocês verem o rolê de hoje lá no Instagram. Vocês vão ver o que aconteceu com a minha camisa. Eu cheguei lá podre de fedendo no meu boticário. Tava até com CC. Acredita? De uma blusa que ficou guardada aqui, gente. Tava podre. Foi um rolê tanto. Tanto que eu consegui essa daqui na rua. Tive que borrifar o perfume de novo lá na rua. Assiste aí pra vocês verem. Eu volto aqui agora. Cheirosos, fui no boticário pra poder comprar esse novo lançamento, né? O Lode Lily Soleil. É um floral amarelo bem cremoso devido a esse lang-lang, né? Que traz um toque de florzico. Além de ser bem amendoado também, com notas frutadas. E ele também tem frescor devido ao Narciso. Que traz também um cheirinho verde junto com esse floral branco. Ao longo do vídeo, vocês vão ver aí eu experimentando, né? Que eu passei só um pouquinho, graças a Deus. E vocês vão ver que eu consegui desconto. E nem por cima eu consegui trazer um brindezinho. A moça quer levar alguma coisa e diz assim, não quero levar nada. Acabou que eu trouxe isso aí, ó. Que eu acabei de vender agora por R$40. Agora eu tenho a linha completa, né? Que breve vai vir mais lançamentos dessa linha. Com certeza, em pouco, já tem os primeiros. Vou levar essas embalagens vazias pela minha botica, né? Pra eu não poder ganhar R$15 de desconto no novo lançamento. E aí vocês não me dêem meus R$15, tá? Tive que lavar meu pescoço, meu braço, mesmo assim não saiu. Pra eu não poder testar um novo perfume, né? Que eu tava usando esse daqui hoje, mais cedo. Aí eu tive que lavar, só que o cheiro no céu da minha pele. Então eu vou tacar por cima assim mesmo. Passei um perfume na boticária, essa bruxa tá pra gente cc? Uhum. Tava guardada, gente. Sem uso. Peguei, saí assim. Tô andando na rua, sentindo um cheiro podre. Aquele cheiro de guardado. Não acredito. Entrei na boticária assim, ó. Gélido, gente. Porrifei o perfume pra ver se ia disfarçar. Menina, cacete. Não disfarçou. Passei aqui pra poder vestir uma blusa que eu achei minha aqui. Vou vestir. Cheirosa. Tô cheiroso, meu sovaco. Tá cheiroso, né? Tô testando aqui a desodorante da Rainbow. Mas só que eu não seguro o CC, não, tá? Não segura o CC. Se você transpira muito, o desodorante não vai segurar tanto. Pra dormir, você acorda plena. Mas eu tô cheiroso. Minha blusa, mesmo que não sei o que aconteceu com a minha blusa. Tava guardada, né? Acho que o Pessoinho usou ela. Pessoinho, o CC é exento. Agora ela. Olha. Ai, que delícia, meu Deus. Agora eu pego e passo o perfume por cima. Uhum. Agora eu vou... Ah, não. Passar o perfume. O que foi, menina? Você tá ficando doida? Vem esse daqui que eu vou vender agora no condomínio. Eu vou vender. Que dá. Você nem sabe pra que serve. E agora o perfume. Eu vou passar isso aqui, meu amor. Eu tenho mais de 10 mil perfume, tá? Quem me dera. Já pensou? Ai, como que eu vou passar tudo? Você gosta de perfume? Sim. Mas eu sou alérgica, por favor. Você é alérgica? Mas eu posso passar. Se você morrer, eu não posso fazer nada, tá? Ah, meu amor. Eu te mato, cadê? Aí já vai ser tarde, né? Se você já tá morta mesmo, vai adiantar alguma coisa. Olha, vamos passar. Quer passar? Passa. Passa. Pega, passa no seu pescoço. Vamos ver ela passando. Eu passo no pescoço. Você passa na mão? Sim. Porque eu cheiro todo na mão. Ah, tá. Então faz isso. Pera aí. Você já borrifou? Já. Não está gravando. Gente, olha aqui. Ela borrifou. Vazou o perfume todo. Ela assiste. Isso. É assim que eu passo. Você tem que tomar banho de perfume, Elu? Olha. Então, abre o perfume. Gente, que delícia. Fica uma névoa aqui, perfumada, floral. Gente, dá pra ele abrir o perfume que ele tá falando que vai tomar banho de perfume. Então, ele abre o perfume e joga nele. Aí, ele tá tomando banho de perfume mesmo. Hum, delícia. Você acabou com o meu perfume hoje. Acabou. Com o meu perfume de 10. Tá vendo muito assim. Lembrando que ele tem notas de pera, acássia, carambola, toranja, lira, lirang-lang, narciso, alpina, almisca, amêndoa, sândalo. Resenha completa no canal Ander Style. Voltando. Ele é um perfume fresco. Ele tem o frescor, mas só que ele tem essa cremosidade. Essa cremosidade mais aveludada vem de quê? O aveludado vem desse lang-lang de Madagascar, que entorpece o seu olfato, né? Com essa sensação bem gostosa, pós um banho. Ai, cheirosos. É tão extasiante. Só que esse lang-lang bem perfumado, mas cremosinho, mais adocicado, se mistura com essas amêndoas. Essa amêndoa não é muito leitosa, não. Não é uma amêndoa muito forte, é uma amêndoa mais, assim, sutil. Nem tão sutil, porque a amêndoa tá aqui presente. É uma amêndoa mais, assim, leviana, mais cremosinha, que traz o encorpamento pra fragrância, entendeu? Aí fica muito gustativa, fica muito suculenta essa amêndoa cremosa misturada com esse lang-lang. E a suculência desse lado furtado aí, que vem essa pera. Um diabo de uma pera lá, que eu não lembro o nome. Essa pera junto com essa carambola. Gente, eu sinto muito cheirinho de carambola. Uma carambola mais meio de vez. Não tão verde, não tão madura. Que fica suculenta quando você morde ali aquele cheirinho meio verde, furtado da carambola. Pois é. Além do mais, também ele tem esse Narcise. Esse Narcise fica um pouquinho mais ardito. que junta esse floral branco do Narcise com o lírio, né? Que o lírio também traz um cheiro mais verde. Só que não fica, ah, meu Deus, um cheiro verde. Não. Bem floral, azul, amarelo mesmo, sabe? Misturado com esse floral branco ali, dando uma entorpecida, uma inebriada ao seu olfato. Tornando um campo floral florido bem elegante. Bem de conceito. Além de ter essa alcavara. Esse Narcise, eu pensei que ia lembrar a tuberosa. É o Narcise que lembra a tuberosa, gente? O Narcise é flor de laranja... Não, o Lattery, que é flor de laranja, eu confundi no meio. Pensei que esse Narcise ia ficar muito presente. Me lembrar um pouco a tuberosa, só que não. É um Narcise que tem ali num secida, digamos assim. Só que mais leve, né? É um Narcise gostoso. Vou trazer uma resenha. Vocês querem uma resenha detalhada? Vou trazer uma resenha detalhada pra vocês, tá bom? Porque o quê? Já tem mais de quatro horas que eu tô com ele aqui? Tem, é. Já tem, sim. Tem. É, sete horas agora. Já tem quatro horas que eu tô com ele aqui. Vai dar sete horas agora. Tá aqui, ó. Bem presente, né? Então, com certeza, vai ficar mais. Vai ficar umas seis horas tranquilo. Se você for suar com o Nenão Cadela, vai sair mais rápido. Mas eles alou gostoso desse primeiro momento. Porque assim que eu borrifei, passou uns 30 minutos. Eu cheguei lá na casa de um parente meu, que eu fui na troca de roupa e tal. E vi minha mãe. Aí, tava lá. Minha tia elogiou e tal. O pessoal que tava na caminhada elogiou. E foi, assim, gostoso de primeiro embate. Vou trazer uma resenha detalhada. Agora já tem a duplinha aí. Devo manter na coleção. Porque breve vai vir outras, né? Com certeza vai ter outras sequências desse perfume. Quando tem um, quando tem dois, tem vários. Gostura, essa sensação meio talcadinha, almiscarada que ele fica. E a amêndoas traz tão, assim... A amêndoas traz um conforto, né? Parece que a sensação é talcada, almiscarada. Traz um ressalto aqui tão único. Mas ele não é único, tá? É um cheiro, assim, comum que você já deve ter sentido em algum lugar. Sentindo aqui, ó. Já senti esse cheiro em algum lugar? Olha. Tá pare... Gente! Tá parecendo uma mistura aqui de Lille Absolue com Infinite. O Infinite do Dona Avon. Aqui na tampa, Lille Absolue misturado com o Infinite da Avon. Aqui é Purphore Infinite. Na tampa do Riffal. Uhum. Uh! Pra depois eu boticário cagar mais ainda. Porque já é um splash corporal. Como se fosse um splash corporal essa daqui, né? Amei demais, tá? Gostei bastante desse lançamento. O preço tá ok, né? E eu não tenho mais nada pra falar. Tchau. Beijos. Likes. Vida! Se for lá e quatro틀 juntos. Beleza! 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 Beleza!